Mais uma vez diretamente aqui da Testil House 2013 e eu estou aqui com o Alexandre, um prazer estar aqui no estande da Testil Guerreiro. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, um prazer é nosso de receber você aqui. A Testil Guerreiro tem 37 anos de mercado, atuando 8 anos na indústria. Nós hoje estamos atuando bastante com autosserviço, com varejo convencional, com e-commerce. Muito legal. Bom, para quem está nos assistindo lá em casa, fala um pouquinho especificamente dos produtos que vocês têm, dos produtos que vocês comercializam para o mercado. Hoje a Guerreiro vem trabalhando muito forte com a roupa de cama. A base de tecido hoje que nós trabalhamos é a base de tecido, começamos pelo microfibra. Tem o tecido 150 fios misto, 65, 35. A linha 100% algodão, 150 fios. A linha 200 fios, 100% algodão. Nós estamos lançando agora um produto no tecido 150 fios, que seria fronhas localizadas, com estampas localizadas. O tecido é estampado um cilindro, o tecido corpo do lençol é feito em cilindro e a fronha é feita com estampas localizadas. Isso é uma novidade de produto. Mas nós estaremos fazendo uma distribuição agora, tudo em grade, o produto vai ter uma distribuição por cor, por estampa, da linha mais baixa até a linha mais alta. Nós poderemos fazer essa entrega de estampa e por cor também. E assim, sempre com muita qualidade, né, o produto, a linha de produto de vocês. Alexandre, fala pra gente, pro representante que está em casa nos assistindo, pro lojista, que quiser aí, de repente, representar a marca de vocês. O que ele precisa fazer? É, ele precisa mandar um e-mail no contato, arroba testilguerreiro.com.br Legenda Adriana Zanotto